o voyage ano 2009 que que tá acontecendo luz de injeção acesa no painel entramos com rastreador gerou e o código de falha P0 vou ver se dá para mostrar aqui no detalhe cadê 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 tá aqui ó P0 325 sensor de detonação um banco um circuito defeituoso e esse foi o código gerado inclusive a princípio como apontou aí circuito defeituoso já foi feita aí a substituição do sensor de detonação para esse carro só que o defeito ainda persistiu a gente foi embora rodou a luz tornou acender no painel indicando aí o mesmo código de falha agora que vai ser feito vamos entrar em ação aqui ó no chicote elétrico desse carro vamos aí conferir para ver se não tem nenhum defeito no próprio chicote tá antes de chegar lá na central embora vou começar a desmontar aqui e preparar tudo aí para a gente tentar localizar aqui algum curto alguma coisa nesse sentido bora vou retirar aqui todo mundo e a gente inicia aí o trabalho trabalho iniciado fui lá embaixo o pessoal igual eu disse aí a gente ia conferir o chicote elétrico desse carro por embaixo soltei a tomada tá tanto aqui do sensor de detonação do sensor de rotação tá aí do sensor de velocidade essa tomadinha aqui pessoal é do sensor de detonação que a gente ia colocar em teste aí com o nosso multímetro a gente ia fazer aqui um teste de continuidade para ver se se tinha algum curto no chicote só que para minha surpresa vim aqui desliguei a bateria que teria aqui ó que soltar a tomada aqui ó da central de de injeção foi quando a gente já percebeu que é o defeito tá pessoal por isso que a gente sempre aí vai lavar motor de carro né ou de repente aqui não foi porque lavou o carro não lavou o motor mas teve contato com água né e água inimigo número um tá de parte elétrica dá para a gente ver aqui ó dentro aqui da central tudo azul ali ó isso aqui tudo é Zinabri e eu já conferi no esquema elétrico aqui da injeção para esse carro é essa tomada aqui que chega aqui aos dois fios tá do nosso sensor de detonação então não vai haver nem necessidade da gente testar o chicote porque o defeito também aqui bem aqui nessa tomadinha tá então sempre observar vai lavar o motor do carro aí sempre tá isolando aí ó essas partes bonitinho para não haver aí contato com água causando esse tipo de defeito tá naturalmente que você tá com mau contato gerando lá o código de falha lá P0 325 referente aí o sensor de detonação que vai ser feito aqui ó vou só pegar aqui o nosso desengripante vou fazer uma limpeza nesta tomada pessoal lembrar tá quiser acompanhar aí dica do canal toda semana a gente tá aí com três vídeos no canal tá é só se inscrever e acompanhar as dicas do canal se puder deixar o joinha ajuda muito então vamos embora vou pegar aqui agora vou fazer uma limpeza aqui limpeza na tomada bater um desengripante a gente vai montar e entregar o carro para o cliente tá acreditei o que vai resolver e o problema lá vou fazer essa limpeza e a gente mostra limpeza feita fui lá batido desengripante tiramos ali o excesso né que tava ali fizemos a limpeza tanto na tomada aproveitei e soltei a tomada aqui do lado só que tem essa aqui tá ok né bonitinha certinha agora vamos lá vou montar a já aproveitei aqui ó fui ali do outro lado já desci o chicote lembrar aquelas sensor de detonação tá bem aqui abaixo da admissão tá aquelas tomadinha fica encaixado lá no sensor que ele fica lá parafusado no bloco e aqui pessoal pode ficar dúvida aí né ninguém pode perguntar o porquê que apareceu gerou esse código de falha naturalmente porque pegou aqui ó onde é que tava acontecendo o mau contato justamente onde é que era ligado o fio aí do sensor de detonação se fosse uma outra parte poderia tá entrando aí pegando falha em outra peça lá vamos lá vou tentar encaixar aqui a tomadinha vamos encaixar bonitinho isto prontinho que é bem sido encaixou vamos aqui para o outro lado que é que tá com problema vamos colocar exato agora pessoal vamos lá dentro vou ligar aqui a bateria vou colocar aqui isso maior de 10 vamos apertar e a gente vai ali para a gente funcionar esse carro e para ver se vai haver a necessidade de apertar de apagar a memória da central desse carro vambora vamos lá tudo no esquema um direto na chave isto carro desengrenado vamos dar uma partida nele exato luz da injeção continua acesa tá ali vamos dar uma aceleradinha nele e vamos agora utilizar aqui o nosso rastreador para poder apagar a memória vamos lá desligou então pessoal esse vídeo aí ficou aí né dica tomar cuidado aí com água vamos lá vamos apagar a memória é igual disse aí é água sempre inimigo aí do da parte elétrica causando aí zinabre aquele zinabre tá ali a falha vamos entrar vamos aqui apagar a memória até aqui em cima ficar verde vamos ver bora isso verdinho agora a gente tem que funcionar o carro aqui e essa luz tem que apagar e essa luz aqui ela é referente tá ao sistema de injeção eletrônica e bora ver isso exato luzinha apagou e aí carro funcionando redondo e é isso pessoal agora né é pedir o cliente para rodar no carro se avaria voltar retornar aí sim a gente parte para dentro da central né seria desmontar dentro da central dá uma olhada e dependendo do dano que tiver se tiver se houver dentro da central aí seria aí o pessoal que faz manutenção em central de injeção eletrônica pessoal então foi isso seu vídeo aí foi para lá se você tá assistindo agora porque só aquele aquela limpeza ali solucionou aí o defeito para o cliente pessoal então foi isso para semana a gente tá de volta aí sempre toda semana semana três dicas legal valeu galera e até o próximo vídeo E aí